Música Era início da tarde de sexta-feira, quando os cavaleiros de aço da companhia de giro do Batalhão de Operações Especiais receberam informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações da Secretaria de Segurança Pública de um bando, que estaria prestes a realizar um roubo a um estabelecimento comercial. Para ser mais exato, uma lotérica que fica localizada aqui na zona sul da capital amapaense, entre os bairros Universidade e Zeirão. Foi então que, de posse das características dos suspeitos e do veículo, modelo Siena de cor vermelha, os militares se depararam com esse bando aqui no cruzamento da rua Victa Mota Dias com a avenida Ivaldo Veras, que no início do ano é palco de muita folia e hoje foi cena de filme, pois esses suspeitos resistiram à abordagem policial e confrontaram os militares aqui nesse trecho. As equipes de giro intensificaram o patrulhamento na zona sul de Macapá no intuito de localizar o veículo. Conseguimos êxito já aqui nas proximidades da Eletronorte e ao tentar abordar o veículo, esse empreendeu fuga e já aqui, mais pra cima, nas proximidades do Sambódromo, na tentativa de abordagem, os ocupantes do veículo passaram a disparar contra a viatura, onde foi feito o devido revide e iniciando assim uma intensa troca de tiros. Nessa intensa troca de tiros, os indivíduos foram avejados e de imediato foi chamado o socorro de urgência, no caso veio o SAMU, da O Apoio, onde constatou o óbito dos indivíduos. Até o momento eles não foram identificados, mas já está sendo trabalhado nisso e com certeza mais logo já terá o nome dos criminosos. Final de semana inicia, mas a polícia militar já está nas ruas combatendo a criminalidade e seguirá assim no decorrer do fim de semana? É assim sete dias por semana, trinta dias por mês, o ano todo. Dia e noite a polícia militar, nas ruas, caçando ladrão, protegendo o cidadão em prol da sociedade. Vale frisar também que eles fizeram a tentativa de roubo, depois nós tivemos aqui as informações, que eles fizeram sim essa tentativa de roubo em uma casa lotérica aqui no bairro da Universidade. Tem imagens que comprovam isso, né? Imagens, filmagens e tudo mais. A polícia científica veio ao local realizar perícia e fazer a remoção dos corpos. Agora, a polícia militar irá fazer levantamento para identificar os suspeitos. Com imagens de Adriano Monteiro, Rodrigo Indinho.